Boas malta, bem vindos a mais um vídeo de Silverpack 2 da última vez, nós já não nos vimos há muito tempo, é verdade, malta que só vê Silverpack por alguma razão no meu canal, já nos vimos há algum tempo, e eu há bocadinho estava a começar a gravar este vídeo e infelizmente aconteceram algumas coisas aqui, nomeadamente barulhos, e eu acabei por apagar o vídeo que estava a gravar há bocadinho, também eram só 4 minutos, não fizemos nada especial, eu também só perdi para aí 4 minutos a falar sobre coisas, e vou perder agora outros 4 minutos a falar sobre outras coisas, eu sei, mas não interessa. O que interessa é que eu cheguei à conclusão que ia fazer o Martian Manhunter, Martian Manhunter, que precisa de green cloth e isso que nós temos, basicamente eu tenho aqui já os materiais todos, e o meu objectivo foi, eu fui apanhar, obviamente que ia ser on camera, mas pronto, eu acabei por apanhar off camera, lápis lazuli que eu só tinha mesmo um, e fui pôr aqui uma ovelha azul, estão a ver, portanto eu só tinha mesmo um, e agora posso pôr duas, e vou pô-las, eu ia dizer vou pô-las, porque eu vou desenfornicar agora, portanto, vou pô-las a fornicar, e elas precisam de ser azuis, as duas, para eu poder ter lã, que eu não tenho lã azul, não tenho muita lã azul, sabem que tecnicamente eu posso pintá-las todas de azul, certo? Eu posso, porquê que, porquê não? Vamos, todas de azul, todas de azul agora, depois eu mudo a vossa cor outra vez para outra coisa qualquer, e eu não sei se é possível sequer mudá-las para branco outra vez, mas também se não for, eu transo, eu arranjo outras brancas, não é, portanto, no fundo, no fundo, não é, ok, whatever, portanto, o que é que eu estou a fazer? Ai, 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 vamos apanhar mais, ah não, vamos buscar trigo, eu sei que já tenho trigo, e tenho, onde é que eu tenho, onde é que eu trio isso? É plantinhas, está aqui, plantinhas, ok, vamos, pronto, pode ser este trigo, vou guardar esta plantinha aqui também, e não tenho mais, fantástico, ok, vamos então, aqui, já agora está a começar a chover, hoje teve tipo, foi daqueles dias, me achei estroboado aqui em Gaia, muito giro mesmo, ok, bom, ponham-se a fornicar, vocês duas também, que eu quero que seja tipo, tudo azulinho, tudo azulinho, eu não sei se, ok, eu acho que, eu acho que já estão todas, certo, não, esta aqui e esta, podem fornicar, não, ok, whatever, pronto, já deve estar, portanto, agora tem que fazer um, o que é, tem que fazer o que é, uma Shears, exatamente, tem que fazer um Shears, ou Shears, aliás, não há tch, não há o som do tch, isto é estúpido, não faz sentido nenhum, ah, espera aí, tenho que ter papel aqui, porque isto também, também é um caso estúpido isso, não é, é um caso, ora bem, preciosidade, não é que eu, não, eu devo ter a certeza, tenho a certeza que tenho armas e armaduras, eu devo ter aqui Shears, exatamente, tem aqui, portanto, há pouco tempo estava a falar sobre o meu comentário estar um bocado diferente, mas, eu descobri que não, o meu comentário só está um bocado diferente na série de Silver Pack, ou seja, eu se calhar, inconscientemente, ando sem vontade nenhuma, não, conscientemente também não ando com grande vontade de gravar Silver Pack, tenho que admitir, mas inconscientemente se calhar ainda ando com menos vontade do que achava, e portanto, malta, vocês agora vão começar mesmo a ter muito menos episódios de Silver Pack do que tinham antigamente, porque realmente, não tenho vontade nenhuma, nenhuma, nenhuma de gravar isto, ok, portanto, eu peço imensa desculpa, agora estava a acontecer daí, pronto, tipo, assim não é, tenho 50% de apetite e outros 50% é porque eu sei que vocês querem muito, não é, porque senão eu se calhar não estava a gravar, estamos a ver, mas é, pronto, eu sei que vocês querem, então eu faço-vos um bocado, não é, o favor, sendo que vocês já fazem o favor de ver os meus vídeos e eu agradeço imenso, lá está, não é, temos que ser uns para os outros, mas ao mesmo tempo, estamos a ver, não sei, depois a série ainda fica cocózinho, mais cocó do que já era, não é, que infelizmente já era um bocadinho, LOL, ok, vamos mais a fazer o Super Machine Hunter, sim, pronto, pumbas, Martian Manhunter, não é Super Machine Hunter, eu não sei o que é que diz isso, isto, exatamente, ok, agora, isto, não, oups, meti tudo ao mesmo tempo sem querer, assim, exatamente, não, uou, ia fazer já as 6 calças sem querer, estava a carregar no shift e agora as botas, assim, pronto, fantástico, ok, vamos então guardar agora as coisas todas que eu tenho comigo antes de equiparmos o fato, ver o que é que ele faz, não é, portanto, vulei tudo para aqui, estas vules todas para aqui, agora, blocos de construção, isto aqui, exatamente, agora pedra, calhaus aliá, calhaus, mal de calhaus, eu tenho que guardar isto tudo assim num sítio logo específico, porque senão eu fico muito confuso de não receber, calma, 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 cheers, eu não preciso disto e preciso da minha cena de coisa, aqui, ok, agora, preciosidades, estas bocarias todas e as cheers podem voltar para armas e armaduras, pronto, ok, fantástico, agora está tudo, agora vamos tirar-se no Spiderman que eu encantei com o protection 1 só para poder reparar, não é, e vamos ver agora o que é que o gajo faz, tem strength 3, invisível, ah, eu sou invisível, pois realmente um dos poderes é ser invisível, mas é só quando, ah, voo, fantástico, nice, nice, ah, é fixe, deixa ver, F5, claramente, ok, eu não me parece muito invisível, não é, mas, não, isso, olha isso, é fixe, portanto, somos invisíveis, speed também somos mais rápidos e temos strength 3, portanto, não temos super salto, já, o Marching Manhunter é um super herói porreirito, mas eu não conheço muito bem os poderes dele, eu sei que, tipo, uma das fraquezas dele é fogo, é assim uma coisa, eu não tenho bem a certeza, mas é giro, eu não é sendo dragão, ora bem, vamos lá fazer então TP para a base mesmo, que não é bem uma base, isto agora devia mudar o nome para, pronto, para museu, mas, whatever, ora bem, está aqui o Deadpool, eu não sei se quero o Deadpool aqui, mas, ao mesmo tempo, ou whatever, vamos por aqui, isto está bem, eu sinto que este flash não devia estar assim, just saying, não sei se sinto que isto está um caso estúpido, ou não, isto está mal, ou não, 2, 2, não devia haver aqui nenhum, oh, isto está mal, man, não devia estar aqui este coisa, exatamente, devia estar aqui, imediatamente, sim, aqui, eu não sei se fiz de propósito, mas eu vou tirar, e pronto, não, 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 calma, 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 pera, pera, vamos organizar isto de modo, oh, isto é confuso, ok, não, aqui já tem que estar, calma, aqui já tem que estar, pronto, não, mas não é assim, peraí, eu não sei se eu estou a pôr na ordem, exatamente, ok, agora, isto aqui tira-se, e meto este já, porque aqui ainda é de DC Comics, não é, caraca, e o Martian Manhunter, vem para aqui, para o lugar, pode ser aqui, claro que o Deadpool está ali, é um caso estúpido, mas pronto, whatever, e agora estou a voar, está giro, ok, pronto, oh, chuva, por favor, se fosse possível calar-te, era porra, pronto, agora já não posso voar, certo, não, ok, fantástico, pronto, ok, já começamos a ter super-heróis por graças aqui, a verdade é essa, portanto, nada mal, nada mal, mas, mais super-heróis, vamos tentar mais super-heróis, o que eu estava a dizer no vídeo, há bocadinho, mas vocês nunca vão ouvir, porque eu o paguei, era que eu comece, tipo, a ficar com, sem grandes ideias, se não haver, para o que fazer na série, porque eu sei que tenho que fazer os fatos todos, é verdade, mas ao mesmo tempo, já não tem tanta pica, eu não sei, parece que perdi a qualquer tipo de vontade, olha, peraí, cheguei, o Green Lantern precisa de, já, pois, o Green Lantern é muito difícil de fazer também, temos que arranjar, posso fazer o Ant-Man, em vez de tantas formigas, não, mas sim, Ant, what, então, Ant, não, então, como é que se chama o Ant, não é um Ant-Man, pensava que havia um Ant-Man, não, que estranho, what, Ant, Ant, então não há, tipo, Ant-Legs e o caralho, para que é que isto disseram, para que é que isto disseram, vamos ser honestos, não sei para nada, não, ok, então, aparentemente, não existe nenhum Ant-Man, ou chuva, fosse, acho que eu vou, calar um bocadinho a boca, epá, isto agora é difícil de gravar vídeos sem, assim, chuva, percebem, malta, mas, opá, mais uma vez, é só, não é, Red Hood, quem é isso, eu podia fazer o Red Hood, realmente, ele precisa de Black Iron, só que eu não conheço, estão-nos, estou bem a sofrer, e eu sinto que não vale a pena fazer, porque eu não os conheço, mas, ao mesmo tempo, é preciso, é preciso, eu queria fazer o Thor, man, oh, man, eu estou para ver os Avengers há tanto tempo, o primeiro, e o Thor precisa de Damascus, man, como é que se faz o Damascus, eu preciso de UroBlock, onde é que eu arranjo o UroBlock, eu preciso, oh, man, vamos procurar o Uro, por acaso, não, não vamos, porque eu acho que nunca vou conseguir encontrar o Uro, logo, nós nunca vamos conseguir fazer o Thor, mas não faz mal, não faz mal nenhum, vamos fazer, então, Red Hood, vamos fazer Red Hood, Red, Red Hood, é este, certo? Preciso de Rubis, que sei que tenho, preciso de Black Iron, que sei que tenho, e Obsidian, olha, se calhar Obsidian, que eu já não tenho, vamos ao sítio espetacular, e tenho a certeza que há lava aqui a Algur, certo, 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 sim, sim, ok. Ah, e também temos aqui Obsidian já, portanto, fantástico, vamos já apanhar este Obsidian, e vamos já, pronto, ter, oh, não, ok, peraí, calma, isto não é bom, isto não é bom, isto é sempre perigoso, e temos aqui Adamantium, que dá sempre jeito, portanto, podemos apanhar, porque não, apanhar o Adamantium, e oh, lava, 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 eu sabia, sabia, eu sabia, não se preocupem, eu estou atento a tudo, eu estou atento a todos os perigos, basicamente, que o Minecraft me pode atirar a mim, não se preocupem, eu estou sempre seguro, muito seguro mesmo, vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente segura, e sem qualquer tipo de dificuldade em defender-me, e tipo, em improvisar alguma coisa, mesmo assim, bem rápido para não morrer mais, vocês sabem como é que é, sou muito, muito, muito famoso no YouTube por isso mesmo, por ser tipo daquelas pessoas muito despachadas, e que está sempre atento às coisas, e não perde nada de vista, e sempre sabe sempre onde é que estão liquidizações de tudo, e não precisa mesmo de ajuda a ninguém nos comentários, portanto, malta, por favor, não deixem nenhum comentário a ajudar-me, porque claramente eu não preciso, ah, e também sou conhecido por não usar-me sarcasmo, também é uma coisa que, também, ironia e tal, Ora bem, rubi gem, ok, eu acho que eu tenho tudo, certo? Vamos, vamos pôr o... Eu se calhar devia fazer um waypoint, tipo, já aqui, não é? Se calhar fazia um waypoint aqui, não é? Vamos fazer um waypoint, sai mais um, vamos apagar este aqui, o latest step, não serve para nada agora, new waypoint, armazém, as minhas costas começam a me adorar um bocadinho, deixem-me encostar, exatamente, Ok, agora, vamos ver, nas preciosidades, deixa eu ver se eu tenho, ok, tenho rubis, eu também acho que não me preciso muito, um, dois, três, só preciso de três mesmo, ok, três, e, oh, black iron não tenho, está-se a gozar, ah, tem aqui 60, tem aqui só, lol, pronto, 20 já deve dar, de certeza, vamos fornalhar aqui, bomba já está, não era para isto, fornalhar, mas mesmo há campeões, não era para isto, pau, ok, portanto, e também não deu precisar de muito, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e, ah, tenho 20, ah, na boa, ok, pronto, já temos basicamente tudo para fazer o gajo, não é, e, ah, nós estamos a fazer super-heróis, tipo, mesmo assim, na boa, se bem que eu não sei o que é que isto é um super-herói, se é um super-vilão, mas eu acho que, ah, não, falta-nos o iron, vocês estavam a dizer bem, eu o vi, por acaso, eu o vi, felizmente, temos iron suficiente, porque há pouco tempo andei a apanhar, não é, porque o feito otário não apanha o iron, não é, passo por iron, mas não o apanho, feito estúpido, mais uma vez, não é, vocês sabem como é que eu sou, eu sou, eu sou um youtuber bastante otário, ah, provavelmente um dos mais otários, se não mesmo o mais otário que vocês já conheceram, mas vocês perdoam-me, porque, no fundo, vocês gostam todos muito de mim, e eu sou o vosso youtuber favorito, de certeza, sem sombra de ouvir, vamos experimentar, então, agora, o fato do Red Hood, só mesmo porque, deixa eu ver o que é que isto dá, Strength 4, Speed 3, ok, é lá, salta alto, deixa eu ver, I know, já, o gajo, tipo, dá um saltinho normal, não, é um bocadinho cocauzito, mas por causa do Speed, dá assim um salto um bocadinho mais para a frente, mas, já, este gajo não parece ser muito bom, Red Hood, eu não sei quem é, se vocês quiserem dizer-me quem é, mas Red Hood, não é capuchinho vermelho, é engraçado, porque faz-me lembrar, gosto de uma máscara muito parecida com a de Deadpool, mas, ora bem, Red Hood deve ser aqui, a DC, já não sei, eu não faço a mínima ideia, portanto, vamos, mas é aqui, guardar o fato dele, já, não é, vamos já ocupar aqui espaço, pode ser, pode ser aqui, não é, para estar mais ou menos virado para o Wolverine, só mesmo porque o Wolverine se sente-se um bocadinho sozinho, tadinho, abrir ele assim, ó, fogo, eu não tenho ninguém para olhar, ok, agora já tenho, não é, portanto, aqui o Captain America não tem ainda, realmente, é verdade, depois este aqui, é um triste caraças, porque tem, tipo, um pilar no meio, uups, não faz mal, não faz mal, claro bem, portanto, mais super-heróis que nós podemos fazer agora, eu sei que, eu devo ter, eu devo ter, tipo, itens para fazer tanto já, só que, mas é, o meu objetivo neste momento, para acabar a série, porque eu estou mesmo agora já numa de acabar a série, quando assim que der, é mesmo fazer o máximo de fatos possível, eu não vou conseguir fazê-los todos, claramente, mas, opa, gostava de fazer, e agora gostava de fazer alguns da Marvel, só que, os da Marvel, eu já fiz o Captain America, não já, é, ahá, está aqui o Ant-Man, vem, pô, a mim me parecia, vamos fazer o Ant-Man, preciso de Iron e Anten, E antenas, e eu não sei se tem antenas, uuuh, Red Cloth, ok, eu tenho Black Iron também, felizmente, preciso de lápis lazuli bloco, ok, Ant-Legs, e, ok, peraí, então vamos pesquisar já, Ant-Man, pronto, cá está, ora bem, eu preciso de Legs, preciso de Legs, ora bem, onde é que eu arranjo formigas, formigas é fácil, não é, eu encontrei tantas, vamos à base temporária, eu sei que existe aqui numa, é para ali, não é, eu penso que sim, eu acho que, é nos Extreme Hills, volta e meia de repente, aparecem umas 300 formigas para ali, não é, portanto, ah, basta andarmos aqui um bocadinho, e já somos atacados por umas 500, e depois andamos aqui a matá-las a todas, basicamente é isso que eu pretendo fazer, será que sendo eu o Spider-Man, será que as formigas, se vão meter comigo, é que as formigas tecnicamente, pá, são insetos, e as aranhas comem tudo o que for inseto, logo as aranhas muito provavelmente comem formigas, não é, ah, e também houve um comentário no último vídeo, que já foi tipo há 700 anos, eu sei, a dizer, será que as aranhas te respeitam por seres o Homem-Aranha, não é, ah, por acaso, era fixe se respeitasse, acho que não, acho que não, ora bem, o que é que, formigas, ui, estou a ver ali formigas, aham, estou a ver aqui uma, pelo menos, cá está, o que é que dropou, antena, olha, fixe, fixe, é isso que eu quero, eu só preciso de duas antenas, portanto, vá, mais formigas, não é muito difícil detetar as formigas, olha, olha ali tantas, meu Deus, meu Deus, olha, já estão a vir para mim, oh crap, ei formigas, ah, chete, ok, já apanhei um chete atrás de mim, não, ora bem, deu o que, ah, deu duas legs, mas não, eu acho que preciso de quatro legs, mas eu preciso de antenas também, pá, formigas, ah, oh, chete, ah, ah, shh, ah, yes, antena, ok, fixe, agora, preciso de legs, 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 preciso de quantas, preciso de duas, mais, ok, preciso de quatro, pronto, então estava certo, realmente as minhas quantas estavam certas, está aqui, está aqui, está aqui, olha esta gaja, ah, dó não, vamos chete, agora que eu saio daqui, ok, falta mais uma antleg, e já podemos fazer o ant, o antman, o antman, eu acho que o poder dele é, tipo, mesmo ficar pequeníssimo, do nada, e é o único poder, quer dizer, é pá, eu lembro-me quando era pequenino, eu adorava, havia uma história que me contaram, a minha mãe uma vez, contou uma história muito fixe, que era, se os meninos se portassem mesmo muito bem, durante o ano todo, podiam ser convidados, pelo Pai Natal, volta, stopem, pelo Pai Natal, e podiam lhe pedir um desejo, fosse o que fosse, e então eu andei, imenso tempo, a tentar portar-me bem, porque queria pedir ao Pai Natal, que ele me pusesse do tamanho, tipo de uma ervilha, ou de uma formiga, ou assim mesmo, bem pequenininho, não, também não tão pequenininho, mas também de um bonequinho que eu tivesse, ou assim, para poder guiar um carro qualquer que eu tinha, que parecia mesmo espetacular, mas era pequeníssimo, e eu queria guiá-lo, oh man, não me perguntem, mas eu era mesmo, e depois eu tinha um capacete de astronauta, mesmo espetacular, do Action Man, já temos as cenas, já agora, eu tinha um capacete espetacular, do Action Man, e eu queria pôr-lo na cabeça, mas era tipo pequeníssimo, e também mais uma coisa, que eu queria, eu queria pedir ao Pai Natal, porque lá está, minha mãe contou-me, essa história, é muito fixe, eu adoro as histórias que minha mãe contava, eu nem ficava chateado, quando descobria que era tudo mentira, nem ficava, nem um bocadinho, não deixas-me jogar, nem um bocadinho chateado, porque tipo, percebem mal, tudo mesmo na desportiva, eu não estou a chorar, não, entrou-me uma coisa na garganta, e fez com que eu tivesse que fazer, isto são maricas, ok, vamos dormir, mas pronto, basicamente eu queria pôr, coisas de astronauta na cabeça, logo também precisava de ser mais que quer, é estúpido, e agora eu só tenho 1,90m, e portanto não sou porque sou o contrário, mas sabem como é que é a vida, não é malta, sabem como é que é a vida, sempre dá-nos aquilo que nós não queremos, mas às vezes, de longe a longe, dá-nos coisas que nós queremos, logo malta, nunca desesperem, ok, se vocês estiverem, porque é que eu não estou conseguindo, ah, falta-me right claw, não desesperem malta, porque às vezes, às vezes a vida pega e dá-vos essas coisas que vocês querem, portanto é isso, certo, digo eu que não precisam de se preocupar, certo, malta, isto sou eu a tentar, tipo, ajudar as pessoas que estejam a deprimir, ou assim, sei lá, eu sei, eu compreendo, eu sei o que é que é, porque é que não, ah, ok, eu esqueci, esqueci-me de fazer blocos, malta, esqueci-me de fazer blocos, quantos é que eram? eram só 1, mas eu, pronto, eu precisei fazer 2, sabe porque sim, ok, mas já, eu sei o que é, malta, está bom, por acaso, epá, eu posso dizer que sei o que é uma depressão, ok, eu o ano passado estava um bocadinho deprimido, mas a sério que aposto que há depressões, tipo, 5, 6, 7 mil vezes piores do caminho, é logo, tenho a certeza que, essas pessoas até se riam, da minha depressão, porque era, opá, isso não é nada depressivo, otário, não é, portanto, mas eu, opá, eu gosto de pensar que, sei mais ou menos, e gosto de, não é, tentar ajudar as pessoas, digo, eu não sei, eu também não sei o que estou a dizer, sequer, neste vídeo, sendo que tipo, é tarde, e eu não sei, mas não dirá-se, já fizemos, obsidian, ok, obsidian será o que? Blocos de construção também? O que é que seria obsidian? Obsidian deve ser também preciosidade, certo? Eu tenho, já tenho ali, já tinha obsidian, se calhar já tinha obsidian suficiente, mas pronto, whatever, vamos guardar isto aqui, e vamos ver o que é que o fato faz, vamos ver o que é que este fato faz, portanto, e deixem-me pôr isto aqui, e o que é que o coisa aqui, pronto, agora bem, o que é que o Ant-Man faz? Resistência, só, a única coisa que nos dá, resistência, está bom, está bom, ok, pronto, está bom, pronto, para mim, tudo bem, eu também não planeio usar, é só para guardá-lo, portanto, fiz, mas já, vamos então guardar este fato, vamos pô-lo aqui deste lado, assim, exatamente, pronto, está aqui o Ant-Man, que aparentemente é o melhor super-herói de sempre, ah, que ridículo, e agora, eu estava a pensar, fazermos já, tipo, a entrada disto, tipo, com uma cascata, só que eu acho que isso teria que ser no próximo episódio, se calhar no próximo episódio, vamos tentar trabalhar na entrada para este museu, vamos tirar o waypoint que se chama base, e dar-lhe o nome de museu, e, e se calhar, não sei, tipo, eu acho que agora temos mais construção para fazer, do que propriamente fazer fatos, porque vejam só, esta parte ainda está muito feia, ainda tem stone, e eu gostava de limpá-la, não é? Depois, portanto, aqui atrás tem stone, não, esta stone é supostamente, é para ficar, não é que eu lembro, mas depois aqui o telhado, eu gostava de fazer o teto, o telhado não, o teto, se vocês quiserem dizer-me que blocos é que eu devia pôr no teto, digam-me, se calhar vocês vão querer que eu ponha quartos outra vez, mas, eu não sei se tenho, muito, havia uma coisa fixe, que eu e o Mental uma vez fizemos no céu, para o Big Mac, no Natal, de 2012, 13, eu não sei, acho que não foi, não, não, foi em 2012, certeza, definitivamente, que foi tipo, nós fizemos uma sala especial para o Big Mac, que eu por acaso comecei aquilo a fazer, nem era para o Big Mac, era só tipo, estava a fazer uma sala, e depois lembrei-me, por que não fazer isto para o Big Mac? só porque, bom, e o teto, basicamente, eu e o Mental, o Mental e eu, trabalhamos nisso juntos, arranjamos imenso glowstone no céu, e fizemos tipo, o teto tinha só leaves, portanto, também tivemos que arranjar well leaves, folhas, vamos dizer em português folhas, e depois, pusemos glowstone atrás das folhas, então tipo, o teto brilhava, se calhar vou fazer isto, o que é que acham, malta, acham que é uma boa ideia? Eu acho que sim, tenho é que começar a reunir coisas off camera, o que já não é tão bom, mas não faz mal, obrigado por ter visto este vídeo, não se esqueçam de deixar com um like e subscribe, se quiserem, eu sei que estes vídeos do Warpack 2, já não são tão bons, como poderiam ser antes, mas não sei, se vocês quiserem ver vídeos bons meus, podem ver outras séries, ou outros vídeos, porque eu agora não tenho que ver muitas séries, se bem que ando com uma de Sims 4, e olha, fantástico, ainda só fiz um episódio, mas mesmo assim, muito bom, gostei, gostei de gravar, e claramente notas-se um bocadinho mais entusiasmo, digo eu, não sei, obrigado por ter visto, não se esqueçam de deixar com um like e subscribe, e vejo-vos, e lembrem-se, a vida é bela às vezes, tchau!